E aí, Maldivas parou. Aí parou, daí foi, assim... Ladeira abaixo. Ladeira abaixo. E... E aí, no meio disso tudo, me chega uma... Bruna, um teste pra descer. Eu já não queria fazer. Falei, não vou fazer. Não sei, não sei. O que fazer, fazer esse teste? Foi um... O trabalho que eu dei pra Juliana Montessante, minha empresária. Espeço perdão aqui, publicamente, pra fazer um teste. Vocês não estão entendendo. Eu gravei o teste. Eu, assim, entre... Eu devo ter os vídeos. Eu falava, isso tá uma merda. Isso tá uma merda. Eu... E o meu melhor amigo, eu tenho o meu melhor amigo pra ler inglês pra mim. Daniel. Aham, Daniel. Daniel. Meus amigos te amam, você sabe. Eu amo eles também. Mas quem ignorou, eles passaram, eles falaram, ah, Fê, é tão legal, né? Ela deu tanta atenção pra gente. É, mas é que eles são demais, Bruna. Porque os meus melhores amigos da vida, assim, da escola... São pessoas físicas. São pessoas físicas que não tem nada a ver com esse meio. E aí, quando eles... Eles sempre estão comigo. E aí, eles conhecem pessoas que são do meio que pra eles, são pessoas muito distantes, assim. E aí, eles passaram um tempo com a Fêpa. E a Fêpa deu muita atenção. Eles falam, Fêpa, é muito legal, né? Mas é... Falam, não, ela é uma pessoa legal, educada. Ela é normal. Ela é normal. Ela não é uma... Mas sabe o que acontece? É que eu também tenho muitos amigos da vida. Então, eu entendo também onde é esse lugar, assim, da importância de ter esses amigos perto. Sim. Os amigos da infância, os amigos reais. E quanto é difícil também pra eles se colocarem nesse ambiente que a gente vive. E não se sentirem. E só me sentirem. Tipo, eu fui... Sim. E eu gostei deles mesmo. Eles são legais. Se eles não fossem seus amigos, eu trataria da mesma forma, sabe? Eu sei. Eu botei Daniel pra ler. E Daniel, bonitinho, ele falava... Nossa, você é muito boa. Ai, que lindo. Ai, eu falava, cala a boca, Daniel, pelo amor de Deus! Também deixa a sua nervosa aqui. Foi uma merda, gente. Aí, terminou, tipo assim, é isso, é o que tem. Vai essa merda mesmo. E não mandei. E não mandei. Aí, fui pra uma viagem pra Noronha. Aí, fui pra uma viagem... Oi, tudo bem? Desculpa, eu não tô acostumada ainda com esse ambiente. Fui pra uma viagem pra Noronha. Ou seja, se auto-sabotando, né? 100%. Fui pra uma viagem pra Noronha. Falei pra empresária que o que eu tinha gravado era uma merda que eu não ia mandar, que eu ia regravar. Ah, regravar aonde, Bruna? Em Noronha, eu vou regravar em Noronha. Eu tava, eu fui. Você lê? Não tinha internet. Eu lembrei, eu lembrei agora. Não tinha internet. O Bruna também tava com as crianças, não tava. Não tava, não tinha internet. Aí, eu fui tentar regravar. Ficou pior ainda, porque não tinha espaço, não tinha luz, não tinha onde botar, não tinha nada. E não tinha ninguém pra ler. Aí, vai ter que mandar o que já tem. Aí, eu falei, não vai mandar. O que já tem é péssimo, não vai mandar. Aí, a Juliana fala, Bruna, você tem certeza? Cara, manda, deixa os caras verem o seu trabalho. Se não pegar o papel, não pegou. Mas deixa ver você, entendeu? Você falando inglês. A gente não tem material só falando inglês, assim. Só de outros testes. Então, não, não, não. O último, juro, era o último dia. Tipo, as últimas, últimas horas. Você não vai mandar? Tá bom, eu vou mandar. Não tinha internet, Giovanna. Em Noronha não tem internet. E eu chorando no saguão da pousada. Assim, ó. Por favor, me dá um acesso a uma internet qualquer. Essa pousada é uma merda. Não tem internet. O problema não é nem a internet. Pra falar no WhatsApp, mandar uma potinha. Mas era um arquivo, né? Mas eram dois vídeos inteiros, duas cenas. E eu, assim, tenho como... Pedindo acesso da internet do staff do hotel. Você não tem nenhuma senha pra me dar, não. Chorando. Como é que você mandou? Eu sei que, assim... Foi. Foi um vídeo de, sei lá, pra subir. Nunca... Um arquivo demorou tanto na história pra subir. Mas foi. Passou. Passou? Com aquele... Coisas que só Noronha pode dizer, né? E aí... Ah, não, você passou pra próxima fase. Eu falei... Quem? Não. Sério? Com aquele teste? Eles tão falando com a Bruna Marquezine. Eu mandei o teste, tava de blusa preta. Eles não confundiram com a outra menina? Não, você passou. Você tá botando. Para, por que você acredita em você? E aí depois eu fui saber que outras atrizes tinham feito também brasileiras que eu conheço, que eu amo. E eu tinha passado. E não que... Não me colocou... Mas você falava, caralho, como assim? Por que que a fulana também não passou a fazer? Eu queria ligar pro diretor e falar, mas você viu o teste da fulaninha? É, é. Porque ela é bem melhor que eu. Ai, que maluco. Olha que louca. Juro pra você. Completamente louca. Aí, passou. Aí, fiz o teste. Depois, me preparei pra caramba. Aí, vai fazer agora a cena. Você vai fazer com o diretor, vai fazer a cena com o Ezra. Falei... Mas eu não tenho nem roupa. Ainda bem que era... Gente, ainda bem que era o computador. É, aqui. Daqui pra cima. Porque assim, era um suador. Era uma tremedeira. A perna aqui, assim. A perna grudando. O pé aqui, assim. Mas aí, eu me preparei muito. É, eu tenho... Já trabalhava com uma preparadora de sotaque e de atuação. Duas profissionais diferentes. Gringa. Gringas. Porque você sempre quis fazer alguma coisa fora. Era um desejo teu. Eu sempre quis estar aberta a todas as possibilidades. E eu sabia que... Eu estudei numa escola americana. Fiz todo o meu ensino médio numa escola americana. Ai, que maravilhoso. Então, eu já tinha o inglês. Mas eu sabia que o sotaque, ele poderia ser um obstáculo, dependendo do papel. E... Então, quando... Antes de fazer aqueles projetos que a gente nunca finalizou, eu já tava trabalhando com elas duas. Ela, inclusive... Inclusive, a... Acho que ambas... Não antes, minto. Pra esse projeto. Porque ambas foram indicações da produtora executiva dessa série. E elas me acompanham desde então. Pra testes, pra tudo. Te ajudam. E são, assim, parceiras. Assim, é muito... É um relacionamento muito gostoso que a gente construiu ao longo dos anos. Porque... Elas torcem, vibram. É, claro. A cada teste que chega, eu falo... Preciso... Eu tenho um teste amanhã. Não, pera. A gente vai achar um horário pra gente ensaiar. É, a gente vai achar. Então, eu me preparei muito pra essa segunda fase desse teste de The Flash. Que daí já era, né? Já era. Virtual. Eu sei que... Fui pra top 2. Eu falava... Oi? Mas esse processo, ele foi tão importante pra mim. Que eu lembro que no dia que eu fiz essa chamada de Zoom com o Ezra. E a cada... A cada... Afirmação. A cada elogio do diretor. Ou do Ezra. Parecia que ia saindo um peso, assim, sabe? Eu ia saindo um... Quando terminou, eu terminei. Desliguei... Catarse. Catarse. Mas eu chorei, chorei. Eu lembro que eu liguei pra Juliana e falava... Não me importa se eu passei. É. Não me importa de... Eu falava do fundo do meu coração. E não tô dizendo isso pra já começar a me preparar. Eu tô dizendo porque do fundo do meu coração não me importa se eu peguei esse papel ou não. Eu recuperei uma coisa que... Eu perdi há muito tempo e eu... E me fazia muita falta. Acreditar em mim enquanto profissional. E não depender constantemente da validação do outro. E isso é impagável. É. E aí, um pouco depois... Ai. Olha. Sobe, Pezinha. Obrigada. Mas foi muito... Foi muito... Muito importante. Resgate, né? Foi um resgate. Foi, assim. E eu lembro de terminar e eu tava tão... E não só porque eu tinha... Eles tinham elogiado, assim. A gente sabe que muitas vezes eles elogiam até pra você conseguir. É. Não porque eles... Não foi uma validação deles, né? O elogio deles não foi o que te validou. Foi o que você sentiu. O que eu senti. Eu tinha me preparado muito. Eu entrei sabendo que eu tinha feito tudo que eu podia pra dar o meu melhor. E eu dei o meu melhor. Falei, nossa, eu hoje... Quantas vezes eu saí de um estúdio... Nos anos antecedentes, falando... Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu não sei o que eu fiz. Eu não sei se tá bom o suficiente. Eu tô perdida. E eu saí falando... Eu fiz o meu melhor. E eu tenho orgulho do que eu fiz. Olha que massa. É bom o suficiente pra mim. E aí a outra passou. Aí ela passou. E tudo bem. E tava tudo bem. Tudo maravilhoso. Entreguei. Esse processo foi importante. Não, pera. Porque eu tô achando que eu tô fazendo um teste aqui pra uma personagem X. Podia ser Árvore 2 do filme, irmão. Eu tava feliz. Ah, você nem sabia que era... Aí que você soube que era a protagonista, né? Caraca. Aí era Supergirl. Era Supergirl? Era. Caraca. Aí eu lembro que eu falei... Eu falei, eu não tô acreditando. Por que eles acreditaram pra caraca em mim, então? Porque eles iam me botar de super-herói, gente. Essa gente tá muito louca. Eu amo o que ela tá falando. Tem um monte de gente aqui no estúdio, tá? Que é a Bruna Marquezine. Essa aqui tá botada. Uma grande... Ela tá... Ela fala fofa pra todo mundo. Aí, gente... Tô contando pros meus amigos. Tô contando pros meus amigos. Eu tô achando isso muito fofo. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns, como eu e você, pra fazer isso daqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho